Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um videozinho aqui pra vocês no canal. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho e eu vou iniciar mais um videozinho aqui pra vocês, um vlogzinho do nosso dia. Tem bastante coisa aqui pra mim fazer, vou trocar o esforro de cama, arrumar minha cama, arrumar tudo por aqui, os quartos das meninas, lavar uma loucinha, calar na pia também. Vou ter que dar uma passada no mercado e hoje também, gente, eu vou tomar a vacina, né, graças a Deus, né, do coronavírus e eu vou levar vocês comigo pra mais esse dia, tá bom? Deixe o seu like, comenta, compartilha, ative o sininho, não esquece de se inscrever se não for inscrito no canal. Vem fazer parte da nossa família, tá bom, gente linda? Eu vou tomar um café só, tomar meu cafezinho aqui. Hoje eu resolvi tomar um cafezinho com leite e o leitinho com espuma, ó. Pra mim, tomar esse cafezinho com esse leitinho com espuma, eu uso essa cafeteirinha minha aqui, ó. Eu comprei ela lá na Maravilhas do Lar, já tem um tempinho já. Na época eu paguei 13 reais e ela super deixa com a espuminha, gente. Super, super, ó. Tá vendo a espuminha que eu coloquei por cima? Eu bato ali, depois eu venho aqui, ó, e coloco a espuminha por cima, ó, do jeito que eu quero. Eu amo, amo, amo. Bora tomar um cafezinho aqui agora pra começar o dia, né? E aí 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 Pessoal, ó, troquei o forro da minha cama, troquei o lençol, coloquei esse cobre-leito. Essa saia que eu comprei pra cobrir o meu box ficou muito bom, muito bom mesmo. Eu amei. E, gente, tá aí a nossa caminha arrumada, né? Quando eu for pra Ibitinga, agora eu vou mudar um pouco, vou sair um pouco do vermelho e do rosa. Quero ir um pouco pro cinza, um pouco pro azul. Quando eu for lá, eu vou renovar, né, os meus cobre-leito também. Quero dar uma mudada aqui nas cores. Eu gosto de cores neutras, gente. Gosto muito, né? E acabei comprando tudo quase vermelho, né, dessa vez que eu fui lá. Mas tá bom, né, gente, pra começar, né? Porque eu não levo muito jeito pra arrumar assim, não, né? Eu comecei a assistir o canal da Rose e eu vejo que ela arruma as caminhas lá muito arrumadinha, muito lindas as camas postas dela. Aí, a gente fica com vontade, né? Se você assiste, você fica com vontade de fazer também, né? E aí, eu tô fazendo aqui aos pouquinhos, né? Arrumando aqui pra ficar bonitinho também, né? E é tão gostoso, tão satisfatório você acordar de manhã e deixar a sua cama arrumada, gente. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Se você deixar bagunçado, o corpo já fica chamando pra você vir, né? Então, é isso. Também quero, fui lá e não comprei uma cortina. Quero comprar uma cortina nova também aqui pro meu quarto. Mas da próxima vez que eu for, eu vou renovar isso daqui. Tá lindo, né, gente? Eu tô apaixonada. A nossa realidade fora do quarto é essa aqui, ó. Vou colocar todos os forros lá embaixo, que eu vou pôr na máquina pra lavar, né? A minha colcha, meu lençol. E vou arrumar aqui o quarto das meninas também, gente. Vou trocar o forro, deixar tudo arrumadinho. A colcha da Mirella eu não vou trocar ainda hoje. Mas da Ana eu vou, porque essa noite a Ana fez favor. Depois de quase uma semana, a Ana fez xixi na cama, gente. E é isso. Vou trocar aqui e mostro pra vocês, tá? Gente, tô terminando aqui de limpar o quarto das meninas, ó. Já passei o aspirador, já forrei aqui, ó. Troquei o forrinho da Ana. E, gente, ontem, segunda-feira, eu não consegui gravar nada pra vocês. No domingo à noite, eu cheguei da igreja, fui limpar aqui a casa. Passei o mope na casa toda. Deixei a casa bem limpinha, sabe? Pra mim ficar a segunda-feira mais tranquila, né? Tirei os lixos, tudo. Fiz tudo que eu tinha que fazer no domingo à noite. Na segunda-feira, gente, parece que eu tava adivinhando. Eu não consegui levantar da cama, gente. Pensa num dia tenso. Ontem foi um dia muito ruim pra mim, né? Mas a gente tem que respeitar esses dias nas nossas vidas, né? Porque um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não acorda bem. E assim vai, né? E a gente tem que cuidar da nossa mente, da nossa cabeça, né? Porque é muita coisa na nossa cabeça, é muita coisa na nossa mente. E a gente acaba ficando sobrecarregada. E eu respeitei o meu dia ontem, né? Ontem eu não estava bem. Mas eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu sei que amanhã eu vou estar melhor. Em nome de Jesus. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu consegui levantar cedo, fazer café, tomar café com as meninas, né? E eu ontem tava... Tava tenso o negócio ontem pra mim, gente. Confesso pra vocês. Não sei se acontece isso com vocês. Mas tem dias que eu não quero nem sair da cama, sabe? E ontem foi esse dia pra mim. Ainda assim consegui fazer uma jantinha maravilhosa, né? Mas foi um dia muito tenso. Um dia muito tenso. E como eu já tive depressão, eu já tive crise de ansiedade, eu respeitei esse meu dia, esse momento meu, pra que não viesse acontecer de novo, né? E eu simplesmente vivi o dia de ontem e esperei confiantemente em Deus que hoje ia ser melhor. E graças a Deus, hoje está sendo melhor. Glórias a Deus. Mas todos nós passamos por dias difíceis, né? Não somos de ferro, né? Até os médicos precisam de médicos, quem dirá nós, né? E é isso. Vamos respeitar o dia que a gente não estiver bem. A gente tem que respeitar, né? E viver um dia após o outro, né? Porque eu creio assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é ela venha ao amanhecer, né? E é isso que eu queria passar aqui pra vocês. A experiência que eu tive ontem. E hoje eu acordei bem, graças a Deus. Tá bom? Olha lá, o quartinho das minhas filhas já estão limpinhos, graças a Deus. Agora eu vou tirar os forros aqui pra mim poder pôr lá pra lavar. E também, gente, coloquei uma carne aqui pra descongelar, pra mim fazer uma carne de panela, tá? E é isso, meus amores. Pra gente almoçar, porque duas e meia eu tenho que ir lá tomar a vacina. Gente, ó, fiz aqui a minha carne, é a ceia com batata. Cheiro verde, bastante cheiro verde, cebola, alho. Vou deixar ela dar uma secadinha. Eu gosto dela bem sequinha, gente. Bem sequinha mesmo. E vou fazer um pratinho aqui pra mim almoçar com as meninas. E terminar de ajeitar algumas coisinhas aqui, pra poder ir lá tomar a minha vacina. Fiz aqui um pratinho pra mim. Voltando a me alimentar direito de novo, gente. Coloquei, ó, carninha, batata, saladinha. Ontem eu fiz essa salada, aí sobrou bastante. Mas como a gente não tinha temperado, aí agora eu temperei ela pra mim comer hoje. E aqui é berinjela também, que é sobrinha de ontem, tá? E esse vai ser meu almoço hoje, gente. Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, já tô aqui no carro. Terminei de almoçar, me arrumei, dei comidinha pras meninas também. Já tô aqui no carro, vou passar lá a tomar a vacina. E de lá eu vou dar uma passadinha no mercado, pegar umas coisinhas também, que tá faltando aqui em casa, tá bom? E é isso, gente. Bora lá comigo? Vamos lá, então. Chegou minha vez, graças a Deus. Eu glorifico a Deus, né, por essa oportunidade de ter tomado a vacina. Quantas pessoas se foram, né, e sem a oportunidade de ter tomado antes, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, logo, logo estaremos todos vacinados. E esse vírus há de acabar. Em nome do Senhor Jesus. Acabar sim, né, gente? Porque ele não acaba, né? Mas pelo menos a gente já vai estar imunizado, né? Em nome de Jesus. Então, bora lá comigo. Olha aí, gente. Gente, acabei de tomar a vacina e já vim aqui pro mercado. Hoje eu vim aqui no mercado Santa Fé. Santa Fé? Aqui em Campo Limpo, tá? Vou comprar umas coisinhas aqui, gente. Não é a despesa do mês, não, até porque tem bastante coisa em casa. Então, eu vou comprar só algumas coisinhas que tá precisando mesmo, né? Que vai faltando no dia a dia, tá bom? Então, bora lá. Amores, já cheguei do supermercado, ó. Já coloquei as coisinhas que eu comprei aqui. Como eu falei pra vocês, era só algumas coisas mesmo que eu fui pra mim repor hoje, tá bom? Aí eu vou virar o celular e vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá bom, gente? Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei uma pazinha nova porque eu tava precisando. Ela foi R$6,50. E essa vassoura aqui, gente, mas eu não lembro o preço da vassoura, tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas. Tá tudo aqui, ó. Meio que misturado e embolado, mas é porque eu já vou guardar também. Vai ser bem rápido aqui, tá? Aqui, ó, eu peguei detergente. Que eu tava sem detergente e eu não gosto de ficar sem detergente na cozinha. Comprei um talquinho, né, pro pé, ó. Comprei aqui uma banha da Sadia, pra mim tá temperando feijão, que eu amo e a minha tinha acabado. Comprei quatro todinho. Esse bolo aqui, ó, tá dizendo que é de chocolate, gente. Seis e deu seis e quatorze esse pedacinho, tá? Peguei um arroz, que o último meu tá na lata. Peguei um pedacinho de bolo de chocolate, também deu cinco e noventa. Peguei essa rosca maravilhosa aqui, ó, de doce de coco. Que delícia, né? Bisnaguinha. Dois óleos, que eu estava sem. O último eu fiz almoço hoje. Quatro pacotinhos dessa bolacha Marilã, que é uma delícia pra tomar café. Tava R$3,99 cada. Peguei dois da Noni, desse daqui, ó, Lúcio. Ele estava R$3,99. Peguei um de coco e um de morango. Peguei também um pedacinho dessa mortadela aqui, ó. Ela estava R$9,98. Um cafezinho Pelé. Estava R$9,98. Gente, eu achei um absurdo o preço do café. Um absurdo. Todos os cafés. Todos. O Melita estava saindo R$15,00 lá. Peguei aqui mussarela em fatias. Peguei queijo prato também. Mortadela. E aqui apresuntado, tá? E peguei aqui um refil pra gente coar o café, né? Dois pão desse tradicional. Uma caixa de ovo. Um queijo ralado, ó. Um queijinho ralado parmesão. Um palito. Um requeijão cremoso. Peguei também uma manteiga quali, que a minha já estava quase acabando aqui. Dois pacotes de sabão. Lá não tinha grandão. Aí eu peguei esse daqui de 1,6 kg. Aí eu peguei dois. Cebola. Porque eu usei bastante no final de semana fazendo vinagrete, né? E eu não gosto de ficar sem cebola. E peguei um creme de pentear aqui. Pras meninas que elas usam bastante aqui, né? E, gente, essas foram as minhas comprinhas de hoje, tá? Só pra reabastecer mesmo as coisinhas aqui em casa, tá bom? Gente, já cheguei como? Já fiz um arroz aqui pra janta, né? Eu não estou jantando, tá? Quer dizer, eu estou jantando, gente. Só que eu diminuí toda a minha comida. Não estou comendo carboidrato à noite. Mas, gente, eu estou com uma fominha agora. Agora são exatamente... Vai dar 5 horas da tarde. Pra eu não passar sem nada, eu vou fazer aqui um lanchinho, tá? Um lanchinho bem rápido que eu faço com ovos. Olha, eu vou colocar aqui dois ovos no prato. E eu já fiz esse lanchinho aqui, gente. E ele é muito, muito, muito gostoso. Eu vou abrir aqui o queijo. Eu comprei um queijinho, um presunto. Pra mim, tá fazendo um lanchinho amanhã de manhã. Mas eu estou com fome, as meninas também. Então, eu vou aproveitar e já fazer um lanchinho aqui pra nós, ó. Vou colocar uma fatia... Minha mão tá limpinha, tá? Já lavei, higienizei, tudo certinho aqui. Uma fatia de presunto. Uma fatia de queijo prato. E uma fatia de mussarela. Enquanto eles estão ali derretendo, eu venho aqui no prato, pego os dois ovos, dou uma batidinha. Coloco uma pitadinha de sal. Fica uma delícia esse lanchinho, gente. E é super rápido de fazer, viu? Vou colocar uma pitadinha de sal aqui nesse ovo. Pra não ficar sem gosto, né? A mussarela já tem no ovos. Mas, mesmo assim, eu gosto assim, ó. Ó, meu queijinho. E o presunto já tá ok. Agora eu venho aqui, ó. E jogo por cima. Jogo por cima. Bem legal. Agora eu pego, gente, duas fatias de pão. Vou pegar aqui, ó. Duas fatias de pão. Molho. Os dois lados, ó. Molho. Um lado. Eita, que tá quente. Molho o outro. Ó, gente, que delícia. Vai ficar muito top esse lanche. Muito top. Agora eu venho aqui, ó. Dou uma soltadinha. Vou pegar essa colher aqui, porque aquela minha tá mole demais, gente. Mole, mole. Eita, meu Deus do céu. Vamos ver se vai dar certo. Da outra vez que eu fiz, ficou top, hein? Ficou muito bom. Não sei se hoje eu tô meio equivocada aqui, mas eu acho que é assim mesmo. Eu nem olhei lá na receitinha. Mas eu acho que é isso mesmo. O queijinho já tá derretendo aqui, ó. Agora eu venho aqui, junto as duas fatias de pão, ó. E fica um super lanchão. Deixa eu dar mais uma aquecidinha pros ovos ficarem bem cozidos. E não ficar aquele lanche enjoativo, sabe? Se quiser colocar tomate também, fica da hora. Muito bom. Vou cortar aqui. Esse, vou fazer e já vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Gente, ó. Vou colocar aqui, ó. No prato. Eu fiz um. Aí eu vou fazer mais um, né? Pra mim... Pra mim dividir com as meninas. Mas olha só. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Fica um super lanchão, ó. Muito bom, né? Muito delícia. Vou dar aqui pras meninas comerem. E vou fazer um outro aqui também, tá? Super fácil, gente. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Gente, olha que delícia que fica esse lanchinho, gente. Façam aí. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Olha. Esse amarelão não é o ovo prãozinho. É o queijo prato. Olha que delícia. As meninas estão tomando coca, gente, ó. Eu não tô, tá? É que a mamãe não gosta. Tá gostoso? Vocês gostaram? Dá pra tapear um pouquinho a fome, né? Sem matar a fome, porque senão a gente... É, mas vocês não estavam com fome, não. Porque vocês comeram salgadinho, almoçaram. Mas a mamãe não comeu tudo a comida. E é isso, gente. Olha que delícia. Façam aí. Eu devia ter comprado alface. Pra fazer com alface e tomate também. Fica muito bom. Gente, ó. Testei aqui uma pizza de frigideira. Se ficar boa... Nós vamos comer hoje. Se ficar boa, aí eu venho e gravo pra vocês uma receitinha dela, tá? Tá até caindo ali, porque o queijo derreteu. O cheirinho tá bom, né, Mi? Sim, eu tô muito gostoso. O cheirinho tá muito gostoso. E se der certo, nós vamos... Eu vou gravar pra vocês a receitinha certinho, tá bom? Nós vamos experimentar aqui. Gente, ó. O experimento... Ficou gostoso. Porém, a massa ficou um pouquinho pesada. Vou melhorando. Assim que eu tiver melhorado mesmo, aí eu venho aqui e passo a receitinha pra vocês. Tá bom? Ficou uma delícia. Ficou bom, né? Tem que melhorar um pouquinho a massa. Tá bom? Ser sincera com vocês. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Deixe seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.